Música Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Música Música Jube e tromba Jube e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e tuco Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai Assistindo Giramile, os seus filhos aprendem nomes Frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você Giramile no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 ô Giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, 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 ô Giramile no safari E tinha um elefante Ia, 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 ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Giramile no safari Giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô Ia, 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 ô Giramile no safari 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 E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Giramiga e seus bichinhos A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura, rá, 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 rá Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira o da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira o da barata, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira o da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem um tico-tico Ha, 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 ró, ró, ró Ela tem um tico-tico A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Yee-haw! A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV GiraMili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a GiraMili Mili, Mili, beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim Então vamos lá Mas caixa lá Mas que chulé Muito bem Olá, Mili Amigo Eu e a minha turminha estamos te esperando Todos os dias em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, Mili Amigo Venha fazer parte do mundo mágico da Mili Mili, Mili, beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Pega minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Vamos ser Olá, milha amigo! Venha conhecer a TV Giramili 24 horas por dia sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tiki, tiki, tja Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Gira Mili pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha já vou logo me deitar Só mais uma estarinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Olá milha amigos, vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim Então vamos lá, hein? Todos agora A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Você já conhece as novas playlists da GiraMili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a GiraMili Mili, Mili, beijos pra você! Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinha Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é A Canoa Virou Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa da tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a nina do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tuco do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A Canoa Virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Olá, milha amigo! Estou passando para convidar Para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto Mili, milha beijos pra você! Olá, milha amigos! Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramile É muito legal! Mili, milha beijos! Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro, gelipé, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé E ombro, gelipé, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes E aí 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 E aí